Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 6 de maio de 2020, amanhã que é dia da cabra, dia da águia e também o dia do jacaré. E eu agora consegui acertar também a 275 que eu passei para vocês aí, estava com um palpite no danadinho do pavão. Agora eu já estou com um palpite no galo e na águia. Bom, vamos aí às viradinhas de amanhã. Aqui ó, 306 da águia, 360 do jacaré, 559 do jacaré. Aqui ó, 021 da cabritinha, 024 da cabrita, 105 aí da águia. Aqui ó, 806 da águia, 608 da águia e 860 do jacaré. Aqui ó, 406 da águia, 460 do jacaré. 824 aí da cabritinha. Aqui ó, 623 da cabra. Beleza? Na esquerda da tela aí, vou deixar o telefone aí do meu grande amigo Luan, da banca Estrela da Sorte. Bom, amanhã, as desenhas dominantes, 0660, 6600. Os bichos do dia, cabra, águia, jacaré, macaco e vaca. E tá aí algumas milhares boas para jogar investido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou de águia e galo. Eu vou fazer externo aqui ó, águia, galo e cabra. Aproveita que você tá vendo os palpites, não deixe de fazer o seu comentário, deixar o seu like. E principalmente olhar se realmente está inscrito aí no canal. Beleza? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos aí ó. Cabra, águia, jacaré, veado, leão e o camelo. Beleza? E vamos aí, amanhã dia 6 aí, deu para colocar uma centena da cabra e outra do jacaré. Muito bom, né? E a sobra aqui ficou 13. Então na capa do vídeo a gente coloca umas 4 milhares, né? E vão mais é de centena mesmo ó. 7,64 do leão, 4,67 do macaco, 4,76 do pavão. 5,64 do leão, 4,65 do macaco, 6,45 do elefante. 7,62 do leão, 2,67 do macaco, 2,76 do pavão, 6,27 do carteiro. 5,62 do leão, 5,62 do leão, essa eu já falei, né? Aqui ó, 5,08 da águia, 8,05 da águia, 0,85 do tigrão, 0,58 do jacaré. 9,02 do avestruz, 2,09 do burro, 8,24 aí da cabritinha, 4,28 do carneiro, 2,48 do elefante. Aqui ó, 9,57 do jaca, 7,59 e 9,9,7,5 aí do pavão, 5,7,9 do peru. E amanhã então, dia da cabritinha, né? Pior que eu deixei o 1 mais o 3 aqui ó. É, mas já deu cabritinha aqui hoje também, né? Então ó, 6,24 da cabritinha. Ó, 924, essa é boa ó. Inclusive a milhar é ótima, ó. 0,9,24. Da águia, ó. 5,06, 7,06, 9,06, gosta aqui também ó, 2,05. Ou então, essa aqui já tá no 8,05. Outra boa da águia é essa aqui ó, 4,05. A melhor boa aqui ó, 8,4,05 da águia. E do jacaré, 4,759, ó que beleza. Melhor boa, hein? Então ó, 7,60, ó, 2,60 do Jack é boa. Gosto do jacaré com a 2,5,7. Gosto também ó, uma milhar boa do jacaré que eu gosto ó, 0,459. Também tem uma boa ó, 8,259. Beleza? Então tá aí os palpites então aí pelo dia 6 de maio de 2020. Tomara que amanhã venha mais tábua. E tomara que na Coruja agora a gente ganhe aí no Galo, Águia e Cabra. Terninho meio esquisito, mas tô nele. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau! Tchau!